o pessoal é graças a deus eu tô aqui na residência da minha amiga aqui fala o nome da senhora lúcia eu tô descavelado desculpa tá gente pessoal tô aqui com a lúcia nosso amigo tá aqui fazendo um pitinho é a gente na demanda dessa família o dia inteiro correndo resgatei eles levei lá pra minha casa três crianças e uma menininha de braço quarto né e a mulher grávida e eu queria dizer pessoal que a vida ela ela me emociona a cada momento que a gente vai vivendo né a minha amiga aqui ela nos procurou e falou já só não tenho muito não mas o pouco que eu tenho quero dividir com essa família e ela tá abrindo as portas da casa dela aqui a casinha simples com um cômodo separado ali né um cômodo que era de comércio e a família vai tá vindo pra cá aqui eles pagam aluguel aluguel baratinho a gente vai tá pagando o aluguel desse mês pra vocês né ajudando a senhora também que só tá aqui abrindo as portas para dar o suporte para essa família que tá passando dificuldade que chegou aqui em João Pinheiro que veio do Piauí não tem um parente né não tem uma televisão assistindo tem nada tem nada e eu queria pedir os amigos nesse momento que estão enviando pixels para nós que cessem não enviem mais pixels a gente já arrecadou na faixa de uns 800 reais em dinheiro e algumas pessoas vão estar entregando cestas básicas tem muitas pessoas doando móveis para a família porque eles realmente eles não tem nada a companheira aqui ela vai estar trazendo eles para dentro de casa mas também é simples e também precisa de ajuda também sabe pessoal então o que eu quero pedir a vocês nesse momento é não mande mais dinheiro graças a deus com 800 reais que que eu vou fazer eu não vou pegar o dinheiro e dar na mão deles nós vamos pegar e vamos comprar as coisas nós vamos comprar roupa roupa para a mãe da esposa vamos comprar roupa para o marido que não tem os meninos vão ganhar muitas roupas então a gente possivelmente não faça a compra de roupa para eles porque eu acho que não vai ser necessário a gente vai pegar o dinheiro vamos pagar o aluguel né deixar já 30 dias pago aqui para ajudar a senhora e vocês trabalham na reciclagem na natureza viva é sem condição de arrumar alguma coisa para eles lá também né dá para fazer alguma coisa lá tava até precisando parece tá tá precisando de ônibus se ele for amanhã ele já vai ser botado ele vai trabalhar amanhã amanhã dá para tirar o que lá da natureza viva é por carga né ganha por carga é por hora trabalhada mas dá para tirar o salário tá lindo gente tá tá lindo e essa família a gente vai continuar acompanhando ela né aqui o companheiro aqui a esposa vai ser uma coisa para vocês receberam que se for fazer dor de cabeça nós não vai deixar não não vai não só tá feliz poder ajudar né tô feliz sim de coração mesmo coração mesmo eu eu fico emocionado pessoal porque a pessoa ela tem pouco e o pouco que ela tem ela quer dividir e às vezes a gente tem muito e a gente fica no egoísmo de tirar um pouquinho para dar alguém não pode né deus nunca é isso da gente me ajuda eu agradeço muito muita na alva a ivônia entendeu do grupo de doações também que me ajudou muito na a ivônia principalmente que me ajudou muito demais para receber ajuda a reserva e agora está se pôndo para ajudar a família inteira então assim eu agradeço muito a elas ela é a elas não só a maria como a nalva e a ivônia também que me ajudou muito entendeu mas assim continuar me ajudando assim na medida possível que der para me ajudar né porque tem muita gente que precisa eu evitar te pedir para poder ajudar mais o nosso próximo né então eu eu agradeço por elas por ter me ajudado entendeu e continua a luta a matéria vi escutei a matéria todinha ficou emocionada eu fiquei tão emocionada que eu liguei logo quem me ligou foi até o leandro táxi eu liguei para ele aí ele falou comigo aí falou que ia passar o contato você né aí eu falei na sala pensou na hora assim é porque a gente a gente não depende é deus né primeiro lugar é deus né porque a gente não tá nesse mundo não só um ponto após é muitas coisas a única coisa que nós pode fazer diferente aqui nessa terra é cuidar um do outro se não for para fazer isso não tem motivo para a gente tá aqui não e as pessoas não tá vendo não tá enxergando essas coisas então então eu posso trazer a família para cá pode agora mesmo hora que quiser a senhora vai dividir a cozinha vou dividir a cozinha comida tudo tudo que tiver direito eu vou dividir e é de bom coração não é por falar eu fico feliz demais sabe a senhora é um ser humano maravilhoso seu esposo abrir as portas da casa e a gente vai dar todo o suporte necessário que vocês precisar aqui viu a gente vai continuar acompanhando essa família João Pedro tá com um carinho imenso por eles eles vieram no sonho saíram da dificuldade do nordeste vem pra cá enfrentando dificuldade tava lá na praça da rodoviária nós vimos aquilo a gente não aceita esse tipo de situação todo mundo tem seus direitos e tem que ser resguardado eu não sabia porque eu vim saber agora de tardezinho que eu vi seu seu vídeo que eu vim saber de tardezinho que eu tava tomando de conta dos meus netos pra não poder pra minha filha fazer exame no exame né eu tava cuidando dos meus netos aí eu vi essa reportagem só que eu não acompanhei tudo depois que eu fui acompanhar tudo porque eles não deixaram né mas assim de coração não é por fazer por fazer não não é por interesse nenhum não tem motivo nem por dinheiro nem nada de coração mesmo eu vou ajudar e eu vou e eu vou continuar ajudando aqui que tiver precisando a Ivone a a Nalva sabe a Maria sabe que eu eu ajudo quando eu tenho roupa eu ajudo ajuda com o campo essas coisas que tiver um pouquinho que eu tenho eu ajudo dá pra dividir né entendeu e Deus abençoa a senhora grandemente e eu tenho certeza que hoje só tá dividindo a residência alugada e Deus vai tomar providência na vida de vocês vocês vão ter uma casa de vocês em nome de Jesus e a gente vai cobrar desse governo sem vergonha que a gente tem pra poder dar o direito do pobre e pro pobre ter suas casinhas porque a gente tem casinha da caixa aí que não chega nem pobre e a gente vai continuar cobrando pra que essas casinhas cheguem porque tem que atender o povo que precisa e o povo que precisa não tem casa pra morar o povo que precisa tá pagando aluguel enquanto tem um monte de político aí colocando parente pra receber casa de governo e nós vamos continuar cobrando nós vamos continuar em cima apertando pra que esse direito chegue para o povo pra quem precisa e a gente vai continuar cobrando nesse momento eu quero pedir a vocês não deposite mais dinheiro não faça mais pixels porque não precisa a gente já arrecadou aí na faixa de 800 reais não precisa de mais dinheiro porque no resto a gente vai ajeitar a moradia já foi ajeitada comida já foi ajeitada roupa a gente tá trabalhando agora a gente tem que conseguir a doação dos móveis muita gente prometeu a gente vai tá chamando cada um aí no zap pra aquele que vai doar cama eles não tem cama não tem colchão eles não tem nada eles não tem nada e a família que tá aqui que é simples também a gente vai ajudar eles porque aquilo que sobrar deles vai vir pra vocês a gente a gente não vai transferir pra outro lugar se ganhou dois sofá a gente tira um pra vocês e a gente vai ajudar vocês aqui na medida do possível porque uma hora tem que sair quando sair eu quero que eu saia bem e que vocês também continuem bem eu também e nós sejam sempre amigos porque vocês estão abençoando uma família eu tenho certeza que essa benção que vocês estão fazendo Deus vai abençoar vocês grandemente grandemente eu tenho certeza eu tenho certeza que daqui uns dias a situação vai ser bem melhor do que a que é hoje e hoje a senhora tá ajudando com um pouquinho praticamente passando dificuldade também porque a senhora me falou hoje não tem carne mas daqui a pouquinho vai ter porque não vai comprar vai fazer uma janta com carne vai sentar todo mundo aqui vai dormir e falar assim obrigado senhor pela oportunidade de viver e cuidar dos meus irmãos ó a única forma de manifestar Deus é na vida do próximo não adianta ir pra missa não adianta ir pro culto ficar lá fazer aquilo tudo e quando sair passar pela aquela pessoa que tá jogada na calçada e fingir que não viram não adianta não adianta é não adianta você ficar se dizendo religioso e não fazer nada da vida de ninguém a única forma que temos de manifestar Deus é no próximo é cuidando é se entregando é dando de nós sem ter e hoje o que a minha amiga tá fazendo é isso aqui ela tá manifestando Deus quem não conhece Deus Deus é isso aqui ó que ela tá fazendo ajudando uma família carente eles estavam passando fome eles estavam dormindo ao relento não tem roupa pra vestir não tem um lugar pra tomar banho e aí Deus vem e muda a situação e aí levantam a filha dele que Deus tem olhado pra senhora muito e muito e tem mantido a senhora até aqui deu a condição pra senhora hoje ter um quarto vaga aqui um cômodo grande onde a senhora vai estar recebendo eles amém Deus é maravilhoso e é de coração isso aí pessoal então não depositem mais dinheiro porque graças a Deus a residência a gente já tá resolvendo aqui né eles vão ficar aqui até enquanto eles quiser enquanto o casal aqui quiser receber eles mas pelo menos pelos próximos trinta dias o companheiro já vai tá trabalhando já vai ter o dinheiro dele e eles já conseguem ter a independência financeira deles também vamos lá o pessoal que disse que ia doar os móveis entre em contato com a gente eu vou deixar seu telefone agora também pras pessoas virem pra cá o endereço trazer as coisas aqui cesta básica é quem disse que ia doar sofá quem disse que ia doar cama quem disse que ia doar berço fogão botijão tudo precisa porque eles tão vindo pra uma residência a família tá recebendo eles aqui mas eles precisam ter as coisas deles então a gente vai pedir a vocês pra nos ajudar igual foi prometido porque não acabou não a gente só conseguiu resolver o problema que estava absurdo que era uma família o marido a esposa e quatro crianças jogado no meio da rua e mais uma gravidez mais uma gestação então graças a Deus agradeço meu senhor por ter me colocado aqui no João Pinheiro e com o povo com o público que eu tenho ter a oportunidade de resolver isso agradeço pela vida do casal aqui e a gente vai agora lá na minha casa buscar a esposa e os meninos pra fazer a alegria dessa casa aqui deixa assim bota o marido careca é é só se embrague embraguecer esses cabelos é porque tá com 52 anos não tem um menino não? cadê os meninos? quem? cadê os meninos dele? ele só tem uma filha mora em Goiás e cadê os senhores? neto meu mora em fazenda ah tá então vamos trazer um cara de menino pra cá não mas tá deixando o cabelo mais branco vamos deixar todo branquinho gente um amor de pessoa Deus é maravilhoso demais espotinico a do povo tamo junto deixa eu te falar é tá gravando nenhuma tamo agora finalizado gente